A surpresa, pelo que a gente está vendo aqui com esse querido Swier, é que o Shadow está arriscando o Mirol. O Mirol é um deck engraçado, um deck divertido, um deck que você tem como objetivo acabar com a mão do cara. E aquele Lock não sabe daquilo. Ele infelizmente tem um poder que dá grau e isso só vai tomar dano, isso só vai facilitar ele chegar na morte. Lógico que ele tem o Reno Jackson ali, só que o Reno Lock é um match desamorável contra o Mirol. Então, tecnicamente o Shadow está na vantagem, vamos torcer a ele, vamos ver se ele tem sorte. Aparentemente a mão dele agora parece um golpe normal. Aí depois que começa a brincadeira, ele vai segurando o jogo no começo sem medo de tomar dano. Até porque ele tem aquela carta de criar 3 cópias, ele pode copiar 3 vezes o próprio Hillbot, que é o robô de fuga. Vai que o basaco ali vai passar. Ah, eu estou de fuga até. Só para segurar o jogo, eles sabem que o jogo dele é game game e conhece o deck. O jogo dele tem muita opção, mas talvez ele nem faça nada. Acho que nada. Porque essa 2-4, se bater nela, ela cria os criaturas. Ele vai não estar querendo fazer alguma coisa, vai matar. Vai matar. 3 de dano. Vai gerar 2-1-1. E ele vai lá bater. É. Mas ele já eliminou uma carta baixa. Cria tudo em campo que o Omni-Log não é ruim. É bom. Por que? Principalmente usando o Omni-1, porque ele vai subir tudo para a mão. Ah, é. Cada carta que tiver na mão, ele se fode com o Omni-Log. Cada carta que tiver no campo, vai virar uma exatação dele. Olha lá. Se o Locke soubesse que o deck se trata, ele não está nem usando esse poder heróico. Com certeza. Ele já está com um passo mais perto da morte. Esse jogo está engraçado. Olha lá. Já do que vamos usar leque de patas, acelerar o draw aí. Tentar fechar. Não podemos dizer como, né? Mas fechar o core, as caipas básicas, para começar a sequência de mil. Então ele precisou nesse plano, olha. Ele tem moeda, ele tem muitas opções. Vai lá para cima. Põe para cima da tua rota louta. Vai com padrão. Eu também me entendi. É a lei da nossa compreensão. É. Vai eviscerar ele agora. Vai eviscerar no cubo. Eliminando completamente a rota louta. Eu disse para você. Outra criatura ataca lá mesmo. Assim fica fácil de ganhar. Entendi. Ah, eu sou muito noob, eu não sei. Vamos torcer para esse desavisado Loki dar mais um ladrão. Ele vai. Ele destruiu a arma. A gente sabia dessa carta. Infelizmente destruiu a arma. Um veneno. Um veneno. Ele passou ali o Bowser no poder arco dele. Vamos torcer para usar o poder arco. Vamos poder arco. Boa! Outro palco mais próximo da morte. E a roloxena vai tomar três de dano. Ele está tentando levar mais rápido do si. Exatamente. Essa partida. Está demais. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. As vezes as jogadas são além da minha compreensão de Loki. Então eu dependo das outras pessoas me explicando. E talvez seja bom que talvez tenha algum telespectador que não entenda merda nenhuma que nem eu. Então. Rodou a arminha. Rodou a arminha. Rodou a arminha. Padro. Tudo bem. Momento 7 com o turno. Será que vem Cabo? Será que vem Cabo? Será que vem Cabo? Veio uma Silvanas. Veio o Petito do Zumbi. O que é ótimo. Porque o Shadow pode prolongar ainda mais. Levar mais para o Lens Game com esse sub-shaw aí. Ele praticamente vai dar de vida o que ele apanharia com a Silvanas. Então é praticamente um turno perdido para o Loki. E assim o jogo segue. Galera gostaria de lembrar vocês em primeira mão. Vamos lembrar né. O Isai em primeira mão. De mês que vem a gente vai ter o campeonato de Dota. Galera que joga Redstone também joga Dota. Fica de olho que a gente vai soltar a data logo logo. O campeonato de Dota vai ser televisionado e invitado por pessoas que gostam de LoL. Exatamente. Assim como o campeonato de Redstone vai ter premiação, vai ter screen, vai ter click, vai ter inscrição. O mesmo processo. Vai ter tudo isso. Aviso amigo de vocês. A gente conta com a participação de todos. É. A gente tá com o Silvanas de volta. Ele tá com a mão... Com duas preparação ali é complicado. Mas... Uma só é o suficiente né. Podia ter uma outra carga melhor ali na mão dele. É. Mas tá dando pra ele. Mas pode estar tranquilo. Aguentando. Aguentando. 29 de medo. Pô. Ainda tem o Zumi Chao ali, esse gato. Ah lá. Ele gritou. Tá dando uma hora. Eita, essa era uma boa hora. Pra encher a carta do desgraçado. A boca do desgraçado e cá. Nossa. Agora ele vai ser da hora. Vamos torcer pra vir o Subir aí. Tomara que suba tudo. Por enquanto o jogo está bem lento, ele silenciou o Shao, era só um de cura, era só um de cura que eu acho que ele fez besteira, eu teria segurado essa cura aí, um de cura, desde que eu quero curar um, mas faz parte né? Não sei, mas está além da nossa competição. Somos os melhores mortais para os machistas, a fórmula é verdade, chegamos desde o meta aqui e somos nós, ele vai matar aquela curuja ali né? Que é aqui para não comulgar o dano ali, está pensando ali, é de boa na lagoa, acho que ele vai esperar o próprio Loki encher mais a mão. É, próximo turno vai encher de cartas. Vamos checar quantos cartas ele tem, já tem 9 cartas na mão. Boa que é o máximo? É em 6. O máximo de cartas na mão são 10, provavelmente vai descer uma ou duas cartas agora, reduzir o número de cartas para 7. É, isso atrapalha um pouco né? Felizmente tem o Tout, poderia subir essas cartas, mas vai ser difícil, porque se ele subir o Repugnas, ele vai adiar a morte dele. Porque o Repugnas, como a gente está vendo aqui ó, ele leva o custo da carta para caralho, não tenho nem condições de descer essa carta. Não, trazer ela de volta para a mão do caralho. É a moeda que está custando 5. É a moeda que custa 5. Gaste 5 reais. Ele teria sorte se esse Repugnas fosse 6-6, seria melhor, porque daí ele conseguiria matar com essa e ficar tranquilo. 7-7 você diz né? Infelizmente esse vai ser um turno que ele vai ter que apanhar. É. No outro ele não vai poder levar de volta. Talvez ele apenas enfique a nave e passe o turno. Agora ele vai ter que matar esse Repugnas correndo. Ah, tem que ser uma morte sinolenta ali cara. Sorte que ele não tomou muito dano, foi 11, mas ele estava com uma vida usualmente boa. Mas foi dano para caralho. Foi dano para caralho. Dentro de dano, 3 de vida é... Caraca beleza, esse cara está comprando o cara, então vamos torcer para esse lado. Vamos lá agora. Já desceu o reino. Caraca. O problema agora é qual que é a Mitugna? Que ele tem duas cartas para eliminar aqui ó. Essas duas cartas não pode voltar para a mão dele, senão ele não mata mais. Nunca mais. Eis a grande dificuldade agora. E eu, se fosse escolher uma para matar, eu mataria o Repugnas. Eu também. Tudo deu. Aqui ele tem a opção de usar o leque de fagas, viu o que que vem. Tô pagando nem nada no leque né, porque ele pode usar a preparação. Mandou de volta. Ele mandou de volta uma carta, talvez causou como. Não fez isso. Já mandou uma por quê? Porque ele não queria matar aquela carta. Vai rolar leque? Não. Não subiu mesmo. Caraca, ele destruiu tudo. E aí, ó. Ótima jogada. Foi uma nossa proposta. Esse moleque joga demais. Vai botar um burrog aqui ó. Vai botar um burrog aqui ó. Vai botar dois graus. É, vai chupar. E as retas no início. Agora que eu faço isso. Agora eu tiro. Essa jogada foi mítica, velho. Olha isso. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Vai subir o burrog. Ele vai custar um. Vai dar uma descer de novo. Não vai fazer o burrog. 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 Ah, esse cara é sensacional. Vai botar todo mundo. Cara, essa surpresa foi demais, cara. Essa ninguém espera. Mano, não pode mandar de bola, tu. Não sei o que. Chupamos merda. Caraca, foi demais, velho. Foi na hora. E agora o Marcelo tá se fudendo com a transmissão. Tentando abrir a Twitch. Não, mano. Já tá de bola. Enquanto tá rolando jogadas, a gente não tá vendo. Exatamente. É a hora, né? Mas esse cara vai ter que pensar muito antes de jogar, velho. Carta que foi embora por causa do martelo. E esse Tauri não consegue dar mais risco. Carta do martelo. Carta do martelo? Ele ia cuidar de nós então. Ah, é. Mais quatro, ou não? Ah, é. Mais quatro, mais quatro. Agora sim, verdade. É, galera. O jogo tá escalonando aí pro Vitória. Olha só. Necrolord pra segurar o jogo. Vai rolar mais duas draws. Esse Tauri-san vai morrer. Porque não vai caber na mão. Mentira. Ele precisa dar mais uma draws. Ele vai copiar três murlocos. Nossa. Meu Deus do céu. Acabou. Tchau. Vamos ver qual que vai ser jogado dele pra eliminar esse Tauri-san. Ele vai copiar de novo. Não, vai subir pra mão e enfrentar. Eu não sei qual que foi o primeiro. Se é da direita e da esquerda. Vou ver. Subiu o Tauri-san. Infelizmente. Mas ele pode ser de novo um murloc. Veja bem. Esse lobo já tá com sete cartas na mesa. Já tá muito verde. Tem que ser o Necrolord. Acho que não tem porque nem porque se preocupar agora com o ataque. Mais uma carta. Lembrando como bem disse o Shadow. A carta que dá mais quatro, mais quatro foi pro cemiteiro. Era o único combi que ele tinha. Que era o que? Usar o LeRoy. Dá mais quatro, mais quatro. Copiar o LeRoy. E garantir ali 20 de dano. Então. Como bem o Neymar tá no Shadow. Ele consegue agora dar no máximo. Doze de dano. Então. Tá bem seguro o Shadow com três de vida ali. Agora ele vai procurar o robô de cura dele pra garantir. Só essa carta aqui né. Pra copiar três robô de cura. Só simplesmente 24 de vida a mais. Só um pouco. Pouca coisa. Pouca coisa. Desceu novamente o Tauri-san aí. Ele vai querer descer o Tauri-san. O Tauri-san vai diminuir mais ainda. É chave esse Tauri-san. Porque ele vai conseguir descer as cartas. Vai descer, vai descer. Agora também não faz muita diferença. Porque. Já acabou as cartas. Já acabou sumir né. Mas de qualquer forma. É bom deixar a mão dele cheia. Pra gente ter ciência isolada. O que vai vir. O negócio é robô velho. Ele tá jogando essa carta simplesmente. Pra esvaziar a mão. Pra não tomar mais o mil. Mais quantidade em todo mundo. Isso facilita matar o Tauri-san. Porque ele tem o MC lá na mão. Noooo. Dá pra fazer o cara comprar 4 cartas. Nossa senhora. Impressionante. O deck mil. Caralho. Que eu acho que o cara não esperava. Esse combate aqui. Alguém de guiar 2x. O cara compra 4. Mas é arriscado pro Black ochino. Que só tem. Ae. 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 Muito bem. Vai matar o Tauri-san. Robô de Kula. Pra ficar bem longe da morte. A gente nunca conhece o deck do adversário. A gente. Pode arriscar. A habita o combo do Leroy. Mas as vezes tem alguma coisa diferente. Um Ragnaros. Alguma coisa assim. por que não? ele vai garantir que o robô de cura? será que ele vai descer o robô de cura? ou vai descer junto com o Baraldonce para curar 16? acho que ele vai descer o robô de cura acho que ele vai descer o robô de cura vai clonar o robô de cura vai clonar o robô de cura vai atacar o robô de cura e esse log dele está o punto da vida preocupado sem ter o que fazer o robô de cura foi tenso eu não acredito ele não imaginava que era um deck desse outro detalhe né galera o deck tem 30 cartas quando acaba as 30 cartas você começa a tomar dano para cada carta que você compra é um de dano e depois a outra vai dar dano e o legal desse deck é exatamente essa carta você coloca 3 cartas que não eram no deck quer dizer, eram no deck mas você aumenta o número de cartas você pode colocar lacar e selo do inimigo se for um lacar e bom então com 2 dessa carta você passa a ter 36 você fica muito mais longe da fadiga e assim você consegue matar o inimigo que do caralho do caralho esse deck foi uma grande surpresa o shadow tem que jogar todos os campeonatos com esses 3 decks ai galera se preparem porque o campeonato inteirinho a copa América inteirinha se o shadow seguir nela vai ter que jogar com esse deck vai ser muito diversão para ele destruir o robô de cura dele já era mas ele está com uma vida bem segura ali essa silvanos é só para passear não sei o que ela vai fazer não vamos ver como vai ser jogada ele tem a opção de criar 3 silvanos no deck dele tem não é uma opção ruim infelizmente ele não tem mais suer a bola ali na no deck dele não tem nenhuma saída na mão dele ele vai ter que segurar esse jogo agora será que ele vai trazer de volta para a mão? exatamente trouxe de volta para garantir uma defesa mais forte a galera está estinta pedindo para a gente mudar a câmera de posição para tirar de cima do cristal de mana vamos arrastar para cá? não, para arrastar para cá obrigado pelo feedback hein galera obrigado galera na esquerda ali ó para cá sim? sim para cá aí tá tá beleza galera valeu para o feedback volta para o cristal de mana vamos voltar para o player aqui muito bem voltando a ação voltando a ação o que ele fez que eu nem vi vamos retomar o turn aqui que ele fez ele cumpriu o necronoide 3 combos necronoide 3 taunts 2-8 bonitinho que pô a daga deu um de dado e é isso aí e é isso aí eu vou ver como se segue aí essa partida o necronoide também é uma carta muito forte nesse deck porque quando ele morre uma criatura que está no deck do cara vem para o campo então acelera mais ainda o deck do cara terminado além de ser uma 3-8 além de ser uma 3-8 tantas possibilidades Murlock diz o shadow se vier um Murlock ele compra um grande chance um outro Murlock se ele comprar os dois Murlock o cara está muito perto da morte porque ele já está com duas cartas no deck e ele resolveu comprar mais uma caralho caralho mano que suicídio velho olha lá conseguiu uma cura ali por pouco tempo usou uma balinhada vai conseguir roubar o Murlock incrível será que é bom ou será que é ruim? não sei opa vem o Lazuli o Lazuli com o poder mágico ele já consegue com esses 3 de dano agora matado vem o bot e colocar outra criatura em campo eu acho que essa foi uma boa jurada vem o Murlock vamos ver o que se segue desse Murlock que definir o que você acha? que ele mata o meu bot mesmo? acho que ele vai matar não é sempre bom antes da gente sair usando as cartas dar o draw se a gente tem a gente dar o draw comprou duas cartas vem o outro Murlock mas olha lá sem banca sem banca mas não tem muita pra fazer agora provavelmente ele nem vai se arriscar a bater aquela 2-3 só que talvez seja de badalha e deixar a criatura finalizada você ganhou, João? ganhou então galera segundo o Shadow não sobra o Taunt ali vai rolar o Leroy rolou mesmo pelas contas não foi dessa vez toplo toplo 18 de dano 100 mil exatamente exatamente que merda mas foi uma boa jogada foi uma boa partida foi uma boa partida é galera ta fora do campeonato inesperado esse final fora do campeonato nosso querido Shadow vai ficar nas shadows agora vai ficar nas shadows vai ficar nas shadows mas sempre tem outro campeonato mas foi legal foi quase outra partida o jogo foi uma música não foi favorável mas não foi dessa vez eu não vi essa música só escutei o pessoal falando essa merda é isso ai galera eu agradeço pela paciência de ficar vendo essa porcaria que a gente ta fazendo aqui totalmente sem internet sem microfone correto sem iluminação sem plano de fundo sem uniforme sem vergonha e sem habilidade nenhuma de narração então a gente vai deixar aqui no chat no twitter os nossos links digita o seu ai meu ó o meu nick pra quem quiser adicionar o nube e quiser usar o disperf alguma coisa assim é meu nick é chum dos nubes está adicionado ai no chat coloco nilo e dueto agora do marcelo é giovanete sim né isso giovanete Shadow ah não não consegue assim tem que ter o hashtag o que que é hashtag coloca aí hashtag hashtag não sei mas mas pra quem precisa do hashtag o que eu preciso o ventoanete precisa hashtag 2769 17 1769 continuarete 9 jovanete principal seu anil o 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 Galera, caldur, hashtag 368, vai lá, loucura, caldur, hashtag 368, caldur, quem quiser jogar com nós aí, tá convidado, é cara, quem quiser me dá, dou uma conta, porque a minha tá bonha, vamos pra próxima Copa América, novamente agradecendo a audiência, valeu aí galera, espero que dê pra ver o que a gente fez, né, porque aqui é street foda, é, vamos ver se a gente consegue mais street, pra vocês, fique de olho no nosso Facebook, sempre tem novidade, sempre tem campeonato, estamos voltando com tudo esse ano.